meninas tudo bem com vocês meninos também gente espero que sim vamos lá para a dica de hoje ó hoje eu preparei já tem essa dica aqui no canal porém com outro tipo de fita né e eu fiquei apaixonado nessa coleção e vou passar novamente com outras dicas pra vocês e agora vou fazer o acabamento no arco vamos lá bora aprender a fazer esse laço maravilhoso quem ainda não sabe gente é um laço tamanho médio para grande está a medida dele total é de 12 centímetros com a base sem a base tá sem a ponta aqui ele fica dez e meio tanto que eu uso gabarito de 11 centímetros laço maravilhoso para você trabalhar com aplique de biscuit com manta com chuva de pérola e também está com esse finalizador que maravilhoso vamos embora os materiais agora necessários mais antes se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho e deixe seu joinha bora lá que o assunto agora vai ficar sério eu fiz esse aqui no bico de pato tá vendo o acabamento e agora eu quero fazer ele no arquinho gente já deixei o arquinho encapado e olha que coisa linda que ficou porque essa fita que ela tem um detalhe de dourado no meio é o lançamento da silimbo então para fazer ele nós vamos precisar tá é a base eu fiz aqui o cruzado com duas pontas usei o gabarito de 11 centímetros porém se que é opcional tá e os lacinhos da laterais que eu fiz no gabarito de 6 essa dica que ia da base se você ainda não pegou não viu ainda o link vai estar no comentário topo e na descrição do vídeo tá o vídeo ficar para esse vídeo aqui fica mais rápido o arquinho já está encapado peguei o de dentinho e agora nós vamos no laço tá a prioridade é o laço fita número 2 para acabamento a do lançamento da silimbo ali o detalhe que mostrei para vocês e o finalizador que eu acho a coisa mais elegante é da infinito tá vou deixar o link do instagram dela na descrição de onde que eu encontro essas fitas eu tô usando a branca da silimbo e azul a vermelha ea rosa também tem a preta tá é da silimbo é lançamento você encontra no site tá pintando e bordando ou nas lojas para fazer o laço amora eu vou trabalhar com a fita número 9 e serão quatro pedaços de 32 cm gente dois desse aqui e dois da santa então tá aqui ó já sei as pontas e já marquei o meio com alfinete para poder tá adiantando para fazer o laço de cima que é o laço cheila eu vou usar quatro pedaços de 19 centímetros tá da fita número 9 aqui eu fiz uma marcação de dois centímetros pode observar que eu fiz para o mesmo lado tá vendo dessa forma aqui vamos começar com a mora invertido vamos lá vou fazer um com vocês e vou adiantar outro depois de ter feito essa marcação aqui tá com alfinete eu não fiz aquela marca famosa marcação que eu faço para facilitar assim que essa fita ela já tem uma marquinha aqui no meio então você vai virar a parte de dentro para você o alfinete para baixo você vai fazer isso aqui vai trazer aqui dessa forma essa posição que você fizer nessa parte aqui você vai fazer a mesma na outra para o laço ficar na mesma posição vou colocar o alfinete vou fazer isso aqui tá no meio ok agora eu vou pegar esse alfinete e vou trazer de encontro com esse fazendo isso sendo que eu vou puxar agora para cima ok o amor a invertido já está pronto para o alinhado ali ó certinho e vou fazer o mesmo agora com o outro e pronto tem os duas partes na mesma posição e agora nós vamos para o alinhado tá só que quando você tem essas duas partes na mesma posição mostrar aqui ó quando você vira ela ficou oposto ela faz esse detalhe aqui então é bem bacana você prestar bem atenção nessas dicas em agora ó vou pegar a agulha e linha vamos começar com os pontos e começar com os pontos tá serão 12 então primeiro começa aqui 1 ó 2 fora por cima 3 4 2 aqui 5 6 vou tirar o alfinete 7 8 9 10 11 12 bora tá vendo vou fechar na agulha mesmo ali ó vai ficar tudo retinho vou puxar daquela acertada e vou voltar com o alinhado tá então vamos lá ok gente é o pudão de fundo tá quem é mãe sabe é assim mesmo que funciona então ó esse alinhado aqui já tá pronto o mesmo eu vou fazer agora com o outro bora acelerar então agora ó eu vou unir cola quente então vamos lá cola quente ali como os gominhos ficam certinho tá vou esperar ser prontinho agora nós vamos para o laço cheila que é o laço de cima tá gente então aqui lembrando eu fiz as duas marcações nas mesmas posições tá da beirada pro meio eu marquei dois centímetros no mesmo lado tá ele vai ficar montado do mesmo lado então você vai pegar aqui essa que é a parte de dentro então você vai dobrar você vai pegar a ponta e vai trazer até aqui naquela marcação tá dobradinho tá dobradinho tá vendo o alfinete só para dar essa posição aqui eu vou pegar aqui ó o mesmo lado do alfinete vai ser a mesma posição eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui dobrando dobrando agora eu vou pegar essa outra ponta e vou trazer aqui tá dando a distância de um centímetro então ó ali ó um centímetro tá vou marcar aqui do um ao dois para vocês verem aí eu pego um biquinho de pato e coloco aqui porque nós vamos fazer o alinhavo tem essa sobra aqui não tem problema não tá porque isso aqui é que dobrou na parte de dentro a dobra da fita faz sobre a dobra da fita faz sobre a mesma então vou fazer a mesma coisa virei vou trazer aqui ó ó nós vamos trabalhar com essa ponta aqui que é a mesma lado do alfinete vou pegar a pontinha vou trazer aqui e aí deixando novamente um espaço de um centímetro agora eu pego aqui ó o bico de pato coloco nessa posição que eu alinhava vai ser aqui hein gente então ó um dois três ó as posições são assim ó um dois ali ó três quatro cinco seis sete soltado ó o oito vai cair aqui exatamente segurando e os as pontinhas ali ó o biquinho e a pontinha tá mostrar pra vocês todas essas fitas aí você vai puxar ó lá e ele já vem armado agora nós vamos voltar e prontinho só cortar fazer o alinhavo e e e e e e e e e acelada vamos lá e unir com a cola quente gente então ó e você pode também fazer essa união aqui costurando tá unir as duas partes costurando esperar secar um pouco para poder finalizar então como acabamento deixar aqui secando e vou colocar Assim, ó, base, cola quente, aí nós colocamos o amora invertido, ó lá. Tá? Eu já vou colocar o lacinho da lateral, gente, tá? Pra depois ficar mais fácil. Então, ó, lacinho da lateral. Aqui. E o lacinho da lateral, aqui também. Então, ó, ficou dessa forma aqui, olha que lindo. Só assim ele já tá maravilhoso, né? Agora, cola quente. Vamos colocar o lacinho cheio aqui. Prontinho. Prontinho, ó, costura com costura. Aí, eu vou abrir um pouquinho e ok, olha lá. Já tá certinho aqui. Gente, esse aqui eu vou fazer a adaptação, olha que perfeito, no arco, tá? Então, ó, eu vou pegar na altura que eu desejo. Aqui, ó, eu vou colocar 14 cm, tá? Então, eu vou marcar aqui 14. E vou passar cola quente aqui. Esse aqui eu vou deixar fixo no arco. Aquele ali vai ser modelinho dois em um, ó. A parte da ponta sempre fica pra baixo no arco. Então, eu fiz essa adaptação aqui, tá? E vamos fazer o acabamento com a fita número dois. E colocar o outro e meio. Então, ó. Cola quente aqui. Fita número dois. Aqui, como tem uma cliente que ela gosta do arco fixo, ela não gosta de biquinho de pato. Então, essa opção aqui é pra ela, tá? Então, ó. Dei a primeira volta. É muito importante você sempre observar pro laço não virar pra cima, tá? Aqui, ó, a fita número dois permanecer com esse acabamento. Então, ó. Vou para a segunda volta, gente. Sendo que com o passador, eu vou colocar cola quente aqui. E faço a preparação pra segunda volta, ali, ó. Chego aqui, dou um espaço. Corto. Dou uma selada na ponta, tá? E vou colocar o passador, tá? O entremeio, o finalizador, cada um chama de um jeito. Aqui, ele vai ficar nessa posição. Então, ó. Vou passar por aqui. Eu coloco primeiro desse ladinho, tá? De um lado. A fita tem que ficar pra trás, ó lá. Aí, coloco agora pra sair a fita do outro lado. Então, vou puxar bem na posição do que eu quero. Ó lá. Ele combinou esse detalhe dourado com a fita. Ficou muito bem. Ó, vou descer a fita. Passando cola quente. Ali, ó. Agora, eu vou chegar aqui. Vou tirar um pouquinho desse excesso aqui. Ó. E vou dar uma selada. Olha que lindo. E ele já está prontinho, gente. Olha que maravilha que ele fica. É paixão, gente. É paixão que se diz, né? Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Qual a mensagem, Lili, que você deixa hoje? Ô, meu Deus. Não deixe de acreditar nunca em você. Você pode até não acreditar. Você pode até não confiar em você. Mas Deus confia. Deus acredita. E Deus tem grandes coisas pra sua vida. Ah, Lili, mas tá tão difícil. Tá difícil pra todo mundo. Todos nós passamos por deserto. Todos nós passamos por fornalha. Todos nós passamos por cobras de leões. Enfrentamos nossos gigantes. Não pense você que não. Sim, todos temos as nossas lutas. Mas cabe a nós. Como passar? Passar murmurando? Não acreditando? Não confiando? Ou passar dando glória na certeza da vitória? Um beijo. E lembre-se. Confie em Deus. Porque Ele confia em ti. Fique com Ele. E até a próxima dica.